Bora se tocar em mais Mas é só tristeza, talvez tua cidade Muitos temores nascem do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício, perder o som Agora da virtude que perdemos Há tempos tive um sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje em dia é tão bonito Já estamos acostumados Ah, não temos mais nem isso E os sonhos vêm E os sonhos vão E o resto é imperfeito Disseste que se tua voz Tivesse força igual A imensa dor que sentes Teu grito acordaria Não só a tua casa Mas a vizinhança inteira E há tempos nem os santos Têm ao certo a medida da maldade E há tempos são os jovens que adoecem E há tempos o encanto está ausente E há ferrugem nos sorrisos E só o acaso estende os braços Há quem procura abrigo e proteção Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter bondade é ter coragem Lá em casa tem um poço Mas a água é muito limpa Lá em casa tem um poço 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 Lá em casa tem um poço